E Santa Marcelina, olha, atenção pais, aquele momento do parto vai se transformar num verdadeiro sonho. Olha, a maternidade de Santa Marcelina oferece uma suíte que é um luxo, né doutora Eduarda? Isso, é um quarto super aconchegante, mas é uma sala de parto. Então olha só, aqui você vai ter total privacidade, tem hidromassagem, tem conforto, tem muito espaço pra gestante, né? E aqui o marido, a mamãe, uma amiga, pode ficar aqui. Isso, acompanhando esse momento tão especial, né, que a pessoa tá tão carente, né? Já imaginou, o papai pode até cortar o cordão umbilical, né? Isso, acompanhando a gestante até o bebê nascer. Então olha só, essa suíte se transforma numa sala de parto. Prontamente. Então a cama é uma cama especial. É uma cama de parto. Tem toda a infraestrutura. Tem, pra recepção do bebê, tudo igual a um hospital mesmo. Perfeito, ó, tem frigobar, tem pra você telefone, tem televisão com controle, tem até bola pra você se exercitar, né? É isso, pra, realmente pra relaxamento. Tem um curso pra gestante? Tem um curso de gestante pra que você tenha uma gravidez mais saudável, mais tranquila, né? É importante. Ok, e olha só, tem também essa área que você vai ver agora, que é uma área que você pode repousar, fazer uma refeição. É uma área muito bonita que o hospital oferece. Então a maternidade tá te esperando pra você conhecer toda a infraestrutura e, claro, ter o seu parto aqui muito saudável e pode ser até 100% natural, né? Até, até 100% natural. Correto. Olha, você tem também pacotes promocionais para particulares que podem ser feitos em até 5 vezes sem juros, né? Exato. E pra informações e pra conhecer essa suíte com toda a tecnologia, você pode ligar de segunda a sexta até às 18 horas. Sábado e domingo tem plantão eletrônico. O endereço da maternidade, rua Santa Marcelina, 177, no Parque do Carmo. Informações? Telefone 6179-1212. Então o momento do seu parto é um verdadeiro sonho aqui na maternidade Santa Marcelina.